Seis projetos de lei estão na pauta na sessão ordinária dessa segunda-feira aqui na Câmara Municipal de Bauru, pós-feriado prolongado. Cinco deles são de autoria do prefeito Clodoaldo Gazeta. Três envolvem a doação ou concessão de área pública para empresas privadas. Outro projeto faz alteração na lei das PPPs, as parcerias público-privadas aqui no município. Também na pauta tem sessão de bens móveis da Prefeitura em Durbe e projeto de autoria dos vereadores Coronel Meira e Yasmin Nascimento, que proíbe a criação de animais de grande porte no perímetro urbano de Bauru. A pauta tem ainda três projetos para dar nome de rua e praça da cidade, um título de cidadão bauruense e duas moções de aplauso. A sessão ordinária começa no horário habitual, a partir das duas horas da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Bauru, nos canais 10 da NET e 60.3 OHF Digital e a cobertura dos bastidores da sessão a partir do meio-dia pelos 93,9 FM. Acompanhe!